Agora vamos nas motos do Banco Santander, lote 108, é uma Cross, 10.400 eu tenho na moto, apenas o ATPV, ela é 22, 23, 10.400 eu tenho, 10.400 na moto, 10.400, 400 na moto e vamos lá, 10.400, 400, 600, 600 online, 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 600 online e vamos lá, 10.600 e 600. E vou vender, e vou vender online, 10.600, 600, vamos dizer 100 reais, 10.600 na moto, 10.600, 10.600, 10.600, 10.600, 10.600, 10.600, 10.600 eu vou vender online e 700, e 700, 700, 700, 700, e 800, 10.800, 10.800, 10.800, 10.800 na moto e vou vender, uma, 10.800 eu vou vender, duas, e 10.900, e 900, 900 e vamos em frente. 11 mil, 11 mil tá no online, 11 mil, 11 mil, uma, 11, 100, 11, 100, 11, 100, 11, 100, uma, 11, 100, 11, 100, 11, 100, duas e 11 mil e 100 vendida online, obrigado. Só aguardar, lote 115, é uma maravilha, é uma Kawasaki, 21, 22, documento pronto, 30 mil e 500 já tenho na Kawasaki, vou vender, vou vender online, online, 30 mil e 500, 500 online, vamos lá, 30 mil e 500, é uma maravilha essa moto, 30 mil e 500, 500, vou vender online, online, vamos ir 200, 30 mil e 500, 500 é venda online, uma, 30 mil e 500 é venda online, duas, parou, não mais, e 30 mil e 500, vendida online, obrigado. Ó, X117, é uma XRE, 2017, 17, e eu tenho quanto? 14, 400, 600 online, 14, 600 online, 14, 600 online, online lá, XRE 300, 14, 600, e 600, 600, 15, 200, 15, 200, tá tudo online, e vou vender, tá liberado, é venda, Vou vender, vou vender, vou vender, vou vender a moto, 15, 400, vamos de 100, 15, 400, 400, e vou vender online, 15, 600, 600, 600, e vou vender online, uma, 15, 600, eu vou vender online, duas, e 15 mil e 700, e 700, 700, tá tudo online, e vou vender, uma, 15 mil e 700, é venda no 800, 800, 800, 800, 800, 800, Vendido online, e vou vender, uma, 15, 888, para vender, duas, e 15 mil, e 800, vendido online, lote 118, é uma CBR, 600F, Tá sem a chave, 2011, 12, 24 mil, já tem online, confirmado, 24 mil, online, 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 24 mil, 24 mil, online, online, 24 mil, vamos lá, vou levar condicional, por enquanto, 24 mil, tá bem pertinho, é uma 600F, 24 mil, 24 mil, tá só no online, é condicional, uma, 24 mil, é venda condicional, online, online, 24 mil, uma, 24 mil, vou levar condicional, online, duas, e 24, 4 mil, 200, 200, 200, tá só no online, vamos lá, 24 e 200, é condicional, é condicional, online, uma, 24 e 200, é condicional, condicional, duas, e 24, 400, 400, 400, 400, está só no online, é condicional, uma, 24 e 400, é condicional, é condicional, online, uma, 24 e 400, é condicional, uma, 24 e 400, duas, e 24 mil, e 400, condicional, condicional, obrigado, obrigado, 121, é uma CG, pegar 9 mil, condicional, já tem o 9 lá, 9 mil, 9 mil, vou sair de 9 mil, 9 mil, confirmado, vou levar condicional, uma, e 100, e 100, 100, 100, 100, 100, é condicional, uma, 9, 100, 100, 200, 200, 200, 200, online, primeiro, 300, é sua, 9, 300, 300, é condicional, uma, 9, 300, é condicional, duas, parou, e 9 mil, e 300, 400, 400, 400, online, e online, e online, 500, 500, 500, voltou lá atrás, 9,5, 9,5, vou condicionar, uma, 9,5, é condicional, condicional, duas, e 9 mil, e 500, 600, 600, 600, 600, 600, a moto é 23, né, 9,6, é condicional, uma, vai pôr mais 100, leva, 9,6, é condicional, e 700, e vou vender, 9,7, e vou vender, presencial, uma, 9,7, é venda, duas, e 9,7, 9,7, vendida, 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 por senhor, 9,7, 1, 2, 4, é a próxima, é uma Yamaha, é uma MT, 0,3, 18 mil, quilômetros, rodadas, cadê a Yamaha, lote, 1, 2, 6, chegou, cadê o piloto, 20,600, online, 20,600, online, e vou vender, vou vender, e a Yamaha, 20,600, é venda, é venda online, e online, 20,600, pra vender, pra fechar, pra fechar, e amarra, e vou vender, 20,600, e vamos de 100, 20,600, é venda online, uma, e 20,600, eu vou vender a moto, duas, e 20,600, 20,600, vendida, online, obrigado, lote, 128, é uma Yamaha, 2023, 24, vender online, uma, 12,800, é pra vender online, 900, 12, 9, 12, 9, 9, 9, vou vender, uma, 12, 900, e vou vender online, uma, e 12, 900, duas, e 12, 900, vendida online, obrigado, lote, 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 cento e trinta, olha que maravilha, é uma Harley Davidson, dois mil e vinte, vinte, cinco mil, cinco, tá bem próximo, hein, cinquenta e cinco mil, é venda condicional, condicional, online, uma, e cinquenta e cinco, cinco mil, é venda condicional, online, e duas, parou, e cinquenta e cinco mil, condicional, condicional, tá bem próximo, é uma 160, fã, dois mil e vinte e um, vinte e um, senhores, pra começar, sete quatrocentos, sete quinhentos, sete quinhentos, sete quinhentos, quinhentos, vou levar condicional, sete quinhentos, online, seiscentos, é sua, online, sete seiscentos, é condicional, online, setecentos, 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 é condicional, sete mil e setecentos, vou, oitocentos, oitocentos, online, online, é condicional, novecentos, sete novecentos, novecentos, é condicional, uma, sete novecentos, é oito mil, online, cem, 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 é condicional? Uma, oito e ceg, cem, duas, e oito duzentos, duzentos é condicional? Uma, oito e duzentos, trezentos de pé, online primeiro, trezentos online primeiro, online primeiro, uma, oito e trezentos, quatrocentos quinhentos, e vou vender, oito e meio, oito e meio vou vender, uma, oito e quinhentos vou vender, duas, e oito e quinhentos Vendido para o senhor 8.500 Lote 218 É uma Yamaha É uma XJ6 2012 12 E eu tenho quanto? Na moto Vou sair de quanto nela? 16.000 15.800 Vou sair de 16.000 condicional 15.800, 800 Vou condicionar 16.000 16.000 já tem lá no fundo 16.000 na Yamaha 16.000 vou levar condicional Uma 16.000 vou levar condicional Duas E 16 200 de pé 200 de pé 200 de pé 400 400 voltou do lado 400 sentado E vou condicionar Uma 16.400 Duas E 16.600 de pé 800 do lado 16.800 voltou do lado E vou condicionar Uma 16.800 Duas E 16.800 Condicional Sentado 16.800 É condicional 248 É uma moto É uma Yamaha 03 MT Ele é sinistro Ele é sinistro Recuperado No estado E eu vou pegar 10.000 reais Condicional 9.800 Na MT 9.800 800 É sinistradinha Recuperado 10.000 10.000 Vou levar condicional 9.800 10.000 10.000 É condicional Uma 10.000 10.000 É condicional Na Yamaha Alguém confirma 10.000 reais Pode ser Vamos tentar Vamos pegar 9.800 9.800 9.000 9.000 Vou levar condicional 8.800 9.000 9.000 Vou levar condicional 9.000 9.000 Uma 9.000 É condicional Duas E 9.000 Vou deixar Online Online Vou levar condicional 9.000 Uma 9.000 E 200 E 200 É condicional Uma 9.000 400 400 É condicional Uma 9.000 9.000 É condicional 600 600 600 600 É condicional Uma 9.800 Vamos em frente 9.800 Na Yamaha Uma 9.800 Duas E 9.800 10.000 10.000 Online 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 É condicional E 10 10 Vou levar condicional Online Uma E 10 10.000 É condicional Duas E 10 10.000 Condicional Online Obrigado